Olá, galerinha! Aqui é o canal Mundo Encantado. Vamos conhecer alguns objetos que começam com a letra P? Essa letrinha, vocês já conhecem? A letra P faz parte do alfabeto. Ela é uma consoantes. Então, agora, galerinha, vamos ver o que começa com essa letrinha. Letra P. P de pato. P de pipa. P de pirulite. P de pão. P de peixe. P de pássaro. P de pincel. P de picoé. P de prego. P de pipoca. P de picoé. 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 Parabéns galerinha Vocês aprenderam alguns objetos Que começam com a letra P E até a próxima E não se esqueça Se inscreva aqui no canal E deixe um like bem bonito Até o próximo vídeo